Olá galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre o mais novo RPG tático multiplayer sendo trazido aí pela mesma desenvolvedora de Wakfu e Dorfus, o nome dele é Waven, eu acho que é assim que se pronuncia mas um título aí semelhante aos seus antecessores né, o trailer já tá rolando aí e daqui a pouco você vai ver aí alguns trechinhos de gameplay como eu disse ele é parecido com seus antigos, ele vai ter aquela pegada tática, vai ter aquela arte e aquele colorido muito bonito que os jogos anteriores também tinham, não sou conhecedor dos jogos anteriores, eu cheguei a testar mas não me aprofundei realmente não conheço praticamente nada, mas ele tinha ali uma arte bem estilizada, bem única e muito bonito e eles trouxeram pra cá ele vai vir numa pegada também multiplataforma, então você vai poder jogar ele tanto nos smartphones como no PC outro detalhe importante é que ele foi confirmado pro seu lançamento global no final do ano não foi confirmado aí uma data exata, mas vai ter um teste aí antes do seu lançamento global então é bom já se inscrever lá no New Leicester deles lá no site oficial outra informação bacana que eu tenho a respeito dele é que lá no site oficial tem a tradução pro português isso aqui é um belo indicativo que o jogo venha na nossa língua tá esses jogos aí que eu comentei, os anteriores que foram Wakfu e Dofus, eles tem versão pra Android, tá, tá lá na Play Store ele tem uma nota alta, eu dei uma olhada, os dois estão com 4.4, não sei se são bons, tá, não testei aí acredito que quem testou deve ter gostado porque tá bem avaliado pelo menos eu sei que, acho que é o Dofus Tolt, ele tá há muitos anos na Play Store não sei como é que tá a popularidade dele, se roda bem, se tem uma galera jogando mas o jogo tá vivo até hoje, né, então tá lá então caso você tenha gostado dos seus antecessores, pode ser que goste desse daqui que eu vi que tá seguindo aí a mesma linha de pensamento dos jogos anteriores o que é bem bacana, parece que ele vai manter aí uma certa tradição, né acredito que a galera que gostou aí dos outros títulos talvez goste desse daqui também eles falaram que ele vai ter várias aventuras pra você tá explorando nos mapas vai ter conteúdo multiplayer e também vai ter PVPs ele também vai ter uma parte ali que é de dominação de territórios pelo que eu entendi vai ter, você faz tipo um deck e põe pra jogar automaticamente pra tá dominando o território, uma coisa assim acredito que ele vai ser um título interessante aí pra galera que curte um RPG tático e também pra quem já curtia aí os outros títulos vai vir aí uma nova versão, parece ser muito interessante, o trailer tá bacana e tudo que eu vi aqui me pareceu muito bem feito bom, vou deixar o link do site oficial aí na descrição lá você pode dar uma olhadinha e ver mais detalhes a respeito do game espero que tenham gostado de mais esse Droid RPG News deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários porque aqui você ganha muito mais XP muito obrigado a todos e valeu! hahaha haha 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 Vamos lá. Vamos lá.